Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. A linha do Big Fone segue ativa no BBB 23 e irá tocar novamente neste sábado. Desta vez, quem atender ao chamado receberá o poder de livrar da Berlinda um dos indicados por Guimê que atendeu ao telefonema na última quarta-feira, dia 1. Agora, Key e César podem escapar do paredão. A dinâmica ocorrerá hoje, durante a transmissão ao vivo. Vale ressaltar que, embora alguns participantes já estejam especulando a possibilidade do toque do Big Fone, todos serão pegos de surpresa. Ao conquistar a liderança da semana, Fred desejou pôr alguma dinâmica para que a jogadora de vôlei pudesse escapar da Berlinda. A ideia do influenciador digital é indicar Key direto pelo líder, a Berlinda, para que ela não tenha a possibilidade de participar da prova bate-volta. MC Guimê, que indicou a Sister, está confiante de ela possa ser eliminada da semana. Agora, vamos ver o que ocorrerá. Será que todo mundo vai tirar a Key do paredão para o líder pôr ela direto e não participar do bate-volta? Deixe no comentário sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.